TC News, seu resultado é nossa marca. Por que o petróleo está subindo hoje de maneira tão vertiginosa, perto dos 88 dólares o barril? Conta pra gente o que você está acompanhando da commodity. Olha, Vinícius, do petróleo, eu estava até na pauta e de repente a gente puxa já pra agora. Nos últimos dias o petróleo tem mostrado sim força, Vinícius. Hoje operando perto dos 88 dólares por barril, renovando máximas desde outubro passado. E o que apoia essa alta do petróleo enquanto a gente vê que algumas outras commodities até recuaram? Na semana passada saiu um relatório do JP Morgan, que eles estão projetando que cortes de oferta da Rússia já estão mexendo e podem mexer ainda mais com o mercado de petróleo. Eu trouxe até uma imagem aí desse relatório do banco. Pra equipe do JP Morgan, a decisão da Rússia de cortar a produção nos próximos meses, que já foi anunciada há alguns dias, não é uma grande novidade, pode apertar muito a oferta de petróleo daqui pra frente. E isso teria potencial pra levar os preços da commodity pra cima dos 100 dólares por barril. A projeção do JP Morgan, inclusive, é bem mais altista que a média do mercado. A gente via aí os bancos e casas de análise falando em Brent em 2024 entre 80 e 90 dólares, que é mais ou menos na faixa que tá hoje. Mas a Rússia, ela promete cortar a produção gradativamente aí, até chegar num total de 471 mil barris por dia em junho. E segundo o JP Morgan, se não houver nenhuma medida e nenhuma resposta a isso, os cortes da Rússia poderiam levar o petróleo aos 90 dólares ainda neste mês de abril, e aí poderia tocar 95 dólares no mês de maio, e em setembro o pico aí haveria risco na visão do banco do petróleo chegar perto dos 100 dólares. Inclusive, os analistas lá do JP Morgan destacam que isso seria um grande problema pro presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que vai estar em plena campanha pela reeleição. Então, até por isso, o JP Morgan, apesar desse alerta aí no relatório, ele ainda tá mantendo a projeção dele de preços entre 80 e 90 dólares, porque ele acredita que vai ter essa puxada, essa esticada do petróleo, mas que virão medidas pra equilibrar o mercado. Eles estão apostando, por exemplo, que os Estados Unidos podem aprovar mais liberações de barris das reservas estratégicas de petróleo pra tentar conter os preços, algo que a gente já viu antes de outras eleições americanas. Não seria de surpreender. Então, existe uma visão agora de um grande banco americano, muito mais autista pro petróleo, e isso mexe aí com o mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. TC News. Seu resultado é nossa marca. TC News. Seu resultado é nossa marca.